E aí, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que vocês perguntam muito aqui no Instagram que eu respondo e muita gente não sabe o que é, porque é uma sigla em inglês, um nome em inglês que se chama Booking. O que é Booking? Afinal, você tem essa dúvida e vamos esclarecer hoje aqui, é super simples, tá? Booking é a sigla em inglês para crescimento, anabolismo extremo, tá? É uma fase da nossa construção do físico que envolve aumento de calorias visando um anabolismo muito grande muscular. Obviamente que por aumentar a quantidade calórica na dieta, você vai ter também um pequeno ganho de gordura, né? Então, assim, Booking é uma fase onde a gente vai comer muito para crescer muito e vai ter que tolerar um ganho de gordura. Gravei até um podcast sobre isso, onde eu falo que existem fases de construção do seu corpo. Se você quer evoluir, depende de como é que você está no momento. Se você começa o processo precisando perder gordura, você vai, obviamente, perder gordura primeiro, até chegar um ponto que você olha no espelho e fala, legal, acho que está bom assim. E aí o profissional vai te ajudar agora com um aumento gradativo de calorias para você atingir um anabolismo muito grande e começar a ganhar peso, ganhar massa muscular e tolerar um pequeno ganho de gordura, tá? Isso faz parte. Então, o Booking é basicamente isso. E como é que deve ser feito isso? Igual eu falei, com aumento gradativo de calorias. Você não vai sair de uma dieta restrita de, vai, 1.800 calorias para 4.000 de um dia para o outro. Talvez você nem consiga fazer isso, porque vai te dar um mal-estar muito grande em relação à dieta, estomacal, etc. Então, você tem que começar aumentando gradativamente, principalmente carboidrato, tá? Um pouquinho de gordura e não precisa de tanta proteína nessa fase. Então, ficar de 1.6 a 2 gramas por quilo de proteína e aumentar o carbo de 4 para cima, até 8, 9, 10 gramas por quilo, se for o caso, é válido em fase de Booking. Lógico, vai muito do ambiente onde você está. Se está com hormônio, se está sem hormônio, se está com hormônio, pode abusar um pouco mais de caloria. Se estiver sem, já não pode tanto, por exemplo. Então, o Booking é uma fase de muito ganho, que faz parte realmente do tratamento de mudança do físico. Então, são fases que você vai ter que passar. Não tem jeito. Se você quer construir um físico, o Booking faz parte disso. Vai ganhar uma gordurinha ali, mas isso resolve muito fácil. Beleza? Super simples esse vídeo para esclarecer. Coma de maneira mais limpa possível. Evite comer muita besteira de hambúrguer, doce em excesso. Porque isso é fácil de bater as calorias em porcaria. Porque além de ser gostoso, é altamente calórico em porções menores. Então, só que metabolicamente, para o seu corpo não é muito bom você fazer isso toda hora. Então, tente se ater a comer comida de verdade nessa fase. E, obviamente, procura um profissional para te ajudar a montar isso daí. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.